VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO VIVANDO, VIVANDO VIVANDO, VIVANDO, VIVANDO Então eu descavelho no escuro Eu tenho uma equipe humana ao meu dispor Eu guardo o que é xito de rancor Em centímetros no meu caminho Eu estrago o teu ponto e porque eu sou o bolor Já agora ralago o meu opressor Dizia que o puto não tinha rigor Mas assim que eu ficar rico Prometo que vou a buscar dele pra ser mais histórico F***, tu tá conosco ou não tá? Comigo é oito ou e tenta Da madrugada tipo eu sou meio bruxo Não ralago ai preciso da água benta Eu sou do tipo que testa a bomba no top Viva só pra ver se rebenta Se quiser estenta pra ver se aguenta F*** Eu não vou parar se fica mais raro Não vou conseguir o afaro Mas tem mil de cigarro Tocam no window mutado Porque ela te chamou dinário Quando eu toque as droga de mar Te chamou a louca que o gosto que um dia acaba um milionário Eu te vendo do fim Eu te toco no fim Vou se tá verde Vendo sapo na cinza Deixamos no fitare no swing Onde eu só toco Cu luna bufa Vem com o bruna Vem com o tempo de distingue Ela perguntou se ouvindo o sky Porque eu to com uma nuvem no pé Dizem que eu não posso andar muito Porque eu to com uma nuvem no pé Dizem que eu não posso andar muito Bonita me explica com é Tô com uma nuvem no pé Vem com o tempo de distingue Vem com o tempo de distingue Vem com o tempo de distingue